Beleza, estamos aqui, estamos vivos online para o nosso décimo quarto encontro, falta pouco, pouquíssimo. Então hoje falaremos sobre testes de software e teremos prática, eu pensei bastante como bolar uma prática aqui e definitivamente a área de teste dá para fazer muita prática, tá? Então hoje teremos prática com vocês, vão ter que trabalhar aqui na aula hoje, não vai ser só expositiva. Tá, então a aula de hoje falaremos sobre testes de software, exatamente essa última unidade aqui que trataremos na disciplina de engenharia de software, eu, professor Jatobá. Ó, tem algumas coisas que eu preciso passar com vocês, tá? Antes de falar, inclusive, do... não, do próprio cronograma, deixa eu ir para o cronograma aqui. Eu preciso falar algumas coisas. Ó, só para começar, ainda não tive tempo de corrigir a prova de todo mundo, tá? Já corrigi de alguns, prova aberta é complicado, visto. Ainda mais eu que costumo, de fato, corrigir, né? Não só passar a caneta. Ó, inclusive na... a prova da P1, eu corrigi o de todo mundo, tá? Se vocês entrarem no... eu não sei como é que funciona, mas eu corrigi diretamente pela plataforma lá do Google Forms. Então, se vocês entrarem lá, provavelmente vai ter a correção em relação a vocês. Cara, meu teclado tá com um problemaço. Ele tá digitando oito desenfreadamente, do nada. Putz, tá uma merda. Eu vou desconectar aqui o meu teclado, ó. Tá aqui móvel. Eu vou pra cá pro teclado. Tá, galera, é o seguinte. Então, já passamos por boa parte, né? Hoje já é dia 21. Estamos no nosso encontro 14. Na aula passada, cadê? Tivemos a nossa P2, beleza? Ó, a data máxima pro lançamento da P2 vai ser na próxima quarta-feira. Mas, se Deus quiser, esse final de semana eu termino de corrigir tudo pra me livrar disso daí. Bem, e hoje estamos aqui agora na aula 21 pra tratar da unidade 4, sessão 1. Falei pra vocês da prova, né? Pra fazer em relação a isso. Primeiro ponto é o seguinte. Eu recebi... Na verdade, foi só um relato, tá? Eu ainda não tinha recebido nenhum relato. Um aluno entrou em contato comigo falando que não teve condições de fazer a prova porque teve problemas com a internet. E, pô, eu sei que é um momento realmente difícil, é complicado e tal. Não dá pra simplesmente ser rigoroso aqui em Chiíta ao ponto de não e acabou, tá? Não dá pra refazer ou qualquer coisa dessa natureza. Porém, aos que fizeram, eu não posso simplesmente aplicar a mesma prova, né? Porque não seria justo com quem foi. E ainda mais que a temporalidade vai ser completamente diferente. Então, a proposta... Enfim, não tem como refazer a mesma coisa. Então, o que é que eu pensei? Considerei, não só o caso dele, alguns outros casos também. E eu vou aplicar uma prova. Eu não sei a data ainda, tá? Provavelmente antes da oficial. Ou talvez... Provavelmente antes, mas pode ser que seja depois. Por quê? A primeira que não está definida ainda a data da nossa prova. Tá? Mas eu farei uma prova substitutiva. Eu farei uma prova substitutiva. Pra quem perdeu uma... Na verdade, eu farei um trabalho. Quem perdeu alguma das... Perdeu, no caso, não pôde participar, tá? Não pôde participar. Prova presenciada... No caso, a P1 ou a... Na verdade, a oficial 1 ou a P2. Tá? Que foram, de fato... Como é que diz? Num horário específico. Beleza? Trabalho, aí não volto. Trabalho com deadline, eu não estico nem volto. Eu vou substituir... Quer dizer, o aluno que perdeu uma dessas provas por questões técnicas ou até, enfim... Pessoais aí, vai conseguir fazer uma avaliação, que é um trabalho que eu vou solicitar. E ele vai conseguir substituir uma, apenas uma, dessas duas provas. Beleza? Todo mundo entendeu aí? Até que essa turma tá tranquilo. São pouquíssimos alunos que não conseguiram, de fato. Então... A maioria conseguiram. É até curioso, né? Época de prova, isso aqui fica lotado, bicho. Hoje temos 10. Época de prova, chega... Chega a lotação máxima aqui. Ó. Enfim, então, dito isso, outra questão é a seguinte. A prova de vocês, a oficial 2, tá? Alex teve uma reunião com todos os professores, essa semana agora. E... Opa, deixa eu colocar aqui. E aí, o que foi que aconteceu? Tem algumas disciplinas onde o professor tem hegemonia, outras ele não tem parte dessa hegemonia, e outras ele não tem. A nossa é uma das disciplinas que o professor não tem hegemonia em relação à prova, ainda, tá? Então, qual foi a colocação que me veio através do professor Alex, que foi repassado aqui nessa questão? Ele trouxe a lista das disciplinas onde, primeiro, pode ser feito 100% digital, né? A outra tem disciplinas que não dá para fazer digital porque precisa de laboratório. E tem outras disciplinas que a prova vem de cima, que são as disciplinas, principalmente as blenders. Não sei se todas, tá? Mas o nosso caso, sim. Então, o que ele disse foi o seguinte. A nossa disciplina vai ter que aguardar um pouco. O posicionamento que ele tem lá é que eu não me preocupasse com a prova, pelo menos, por enquanto, que isso, pelo menos, está certo. Essa prova vai vir de cima aí do céu, tá? Como vai ser, qual é o formato, eu ainda não tenho ideia. Beleza, galera? Alguma dúvida em relação a isso? Alguém tem alguma questão em relação à prova? Oficial 2, o que eu acabei de falar? Solta o verbo. Vocês estão me escutando? Não é possível. Será que você está com delay? Que nem na outra aula? Não é possível. Marcação com a aula de vocês. Estamos ouvindo, sim, professor. Está ouvindo? Beleza. Espera aí, eu vou fazer a pergunta aqui. E aí, quem tiver com o microfone, ativa logo ou manda mensagem, tá? Quero ver se, de fato, tem delay ou não. Um, dois, três e... Responda! Oi. Está pegando? Ah, está top. Massa. Cadê? Deixa eu ver aqui. Leandro, sim. João, acredito que as dúvidas vão ser as mesmas do senhor. Sobre como será. É, exatamente. Eu tentei, enfim, antecipar algumas delas, mas realmente é dar um pouco incerto em relação a isso. A priori, vai rolar, isso vai vir de cima. Mas, se não vir de cima, fique tranquilo que a provinha de vocês vai estar pronta na data marcada. Isso aí vocês também não precisam se preocupar. Tá bom? No mínimo, será no mesmo formato que a gente já fez aqui na P1, ou na Oficial 1 e na P2, né? Então, vocês já estão acostumados aqui nessa disciplina, tá bom? Vamos voltar para a nossa apresentação. Ah, sim. Então, a título de informação aqui, nós só temos o próximo encontro, 15 aqui, do dia 28. E aí, já se preparem, tá? Para a próxima semana, vocês já vão ter que estudar a sessão 2 e a sessão 3 da unidade 4, tá? Para a gente matar logo, porque eu quero chegar aqui na última aula, que é do dia 4 de junho, para falar de uma sessão só. E a gente conseguir fazer um fechamento aqui. Esclarecer todas as dúvidas e por aí vai. O nosso tempo é mais curto. Fechado, pessoal? Semana que vem, estudem a unidade 4, sessão 2 e sessão 3. Para essa aula, foi a sessão 1 da unidade 4. Diga aí, né? Alguém ativou o microfone aí? Foi sem querer? Beleza. Posso seguir? Pode. Pronto. Muito bem. Vamos voltar para cá. Então é isso, ó. E o livro de notas, vocês já sabem. Vou colocar aqui. O pessoal está perguntando lá. A parcial 2, professor. Corrigiu já? Veja bem. A parcial 2, ela não é feita. Cadê? Deixa eu botar aqui. Apenas de uma nota, né? Teve o trabalho 3 também, que eu já corrigi, tá bom? Cadê? Cadê? Eu já corrigi. Eu não coloquei. Ah, será que eu não coloquei aqui, velhinho? Hum, peraí. Peraí, peraí. Ah, não. No caso de vocês. Deixa eu ver aqui. No caso de vocês, eu acho que não... Foi só a P2? Só foi a prova? Me lembre aí. Teve o relatório da Credifit também. Aqui, pô. Ah, eu não coloquei lá. Esqueci de colocar lá, ó. Tá, mas já fica aqui, ó. Legal, ó. É do relatório da Credifit, exatamente, que foi o trabalho 3. Eu já corrigi todo mundo, já tenho a nota de todo mundo, só esqueci de passar para outra planilha, tá? Deixa eu compartilhar com vocês aqui, para vocês visualizarem. Aqui, guarda o link. Não, vou fazer o seguinte. Eu vou postar o link, tá? No final da aula, posta o link, tranquilo. Joga até lá no YouTube para vocês visualizarem. Mas como vocês já estão vendo aqui, eu já corrigi todos e respondi por e-mail. Uma coisa que vai chamar a atenção de vocês, quando vocês entregarem algum e-mail que é... onde é feito em equipe, coloque todo mundo no e-mail. Bote as pessoas em cópia, porque eu respondo diretamente no e-mail, tá bom? Então, todo mundo mandou, só uma pessoa que mandou. Tá claro? Aí eu respondi exatamente a pessoa que me mandou. Então, cobre aí do seu colega, que fez junto, o meu feedback lá. Deu feedback em relação às coisas. Mas, basicamente, eu dividi aqui em cinco critérios de avaliação, tá bom? Se participou da reunião, ganhou um ponto. Aqui são os pesos, tá bom? Então, participou da reunião e fez os objetivos, o cara participou da reunião e fez os objetivos, ele já garantiu boa parte da pontuação, tá? Se ele trouxe o relato... Isso daqui é exatamente o que eu pedi que o relatório tivesse. Mínimo. Lembra disso? Na aula eu falei, ó, vocês vão montar o relatório, o relatório deve ter. Pelo menos isso aqui, ó. Deve ter os objetivos, o relato dos profissionais sobre o que eles consideram de qualidade, a descrição, né, de como é que é feito e tudo mais. E cada equipe era responsável por levantar os pontos falhos de lá da Credfit. Então, esse último teve um peso maior, até porque exigiu de vocês um determinado trabalho de reflexão, maturidade em analisar os dados e tudo mais. E o relato e a descrição foi peso 2 aqui e objetivos e participou da reunião os dois aqui, cada um com peso 1, tá bom? Então, fica aqui. Vocês analisem, verifiquem aí o que vocês acharem. se tiverem alguma objeção, entrem em contato comigo, mas sugiro que vejam o primeiro e-mail de vocês. tá bom? Que eu dei o feedback direto lá, mas, digamos assim, descrevi mais um feedback em relação ao resultado. Fechado? Dúvida aqui em relação a isso? Posso seguir? Posso seguir? Porra, ninguém tem dúvida nenhuma, cara. Isso é péssimo. Mas, enfim, não posso fazer porque vocês tenham dúvida, né? Então, vamos passar o baba aqui. Beleza? Falamos sobre isso também. O livro de nós foi feito. Ponto de atenção. Isso aqui, Alex pediu, exigiu e recomendou tudo o que vocês pensaram em relação a isso daqui. As disciplinas interativas para se fazer. É o caso de vocês, galera? O lance da disciplina interativa? É, né? Não entendi, não, professor. Como é? Está disponível para vocês fazerem a disciplina interativa. Existe um relatório dos alunos que diz quem fez ou não as etapas lá da disciplina interativa. Ah, sim. E aí, já está no prazo máximo lá para entregar o último o último trabalho lá da disciplina interativa para acessar. É, o penúltimo. Penúltimo, é? É. E o último é a prova. A última prova. Então, o penúltimo, pelo que ele comentou aí, já, se não for hoje o deadline, foi ontem, não sei, tá? O fato é que eu tenho que lembrar vocês aí para fazer esse diabo desse negócio aí. Senão, vocês, acho que não conseguem fazer a oficial 2. Beleza? enterem-se aí melhor, falem lá com o coordenador ou com o líder aí do grupo de vocês aí. Enfim, mas tem esse ponto de atenção aí. Fechado? Vou seguir, então. Beleza. Bem, é o seguinte, estamos chegando na etapa final, já passamos por muita coisa aqui, então a gente já passou por toda essa parte introdutória, engenharia do software, bababá, cadê? Deixa eu passar aqui. Já passamos pelos métodos ágeis, né? Bababá, as características, Scrum. A unidade 3, que foi sobre qualidade de software, garantia da qualidade, as normas e por aí vai. Vocês fizeram trabalho com projeto, então eu procurei sempre trazer para vocês trabalhos práticos e essa unidade não vai ser diferente. E vamos começar com a aula de hoje, que vai ser bastante prática, tá? Então, na sessão 1 da unidade 4, falaremos sobre teste de software. Eu vou sempre perguntando, até porque algumas pessoas participaram ou não das aulas anteriores, e às vezes eu também esqueço quem está na área ou quem não está na área. Quem aqui trabalha diretamente com a área de teste de software? Porque existe um perfil profissional que ele trabalha com teste de software. empresas. Tem alguém aqui na aula de hoje que é testador? Acho que não, pelo silêncio aí da galera. Porra, não tem nenhum testador aqui? Caraca! É, geralmente é... Quer dizer, geralmente não, né? Não posso falar com propriedade isso. Mas, por exemplo, na época de faculdade eu tinha um... Eu tinha não, né? Não morreu, né? Eu tenho um amigo da época de faculdade que nos encontramos na parte profissional trabalhando na mesma empresa. E aí, curiosamente, ele era, se tornou da área de teste, ele é testador, né? Enfim, profissional na área de qualidade de software. Então, para quem... Ah, sim, e quebrar aqui um mito, né? Em relação a isso. Professor, para ser teste de software, então, é para... Testador é quem não gosta de programar, né? Já ouviram isso, falar sobre isso? Rapaz, eu já ouvi, já. É. Quem vai parar de testa é porque geralmente não gosta de programar e tudo mais. O cerco está fechando. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, tá bom? mas isso é uma completa inverdade. Se um dia isso, de fato, foi uma verdade, hoje definitivamente não é. Vou falar daqui a pouco sobre isso. Então, vamos lá. Unidade 4, começando aqui falando sobre exatamente essa sessão, que é a sessão 1, falar sobre testes de software. Tá, na unidade 4, o que é que vocês vão ver, né? Primeiro falando sobre a emenda dessa unidade toda. Então, falaremos hoje sobre testes de software, né? Os fundamentos da qualidade... Ô, que caramba, esse aqui estava com o anterior, esqueci de mudar esse cara aqui. Mas tudo bem, falaremos sobre sobre os tipos de testes, como elaborar um teste de qualidade, um teste de software, o que é erro, o que é falha, o que é defeito, né? Como fazer uma depuração de um código, o que isso significa. Então, todos esses aspectos referentes a um teste de software, a gente vai abordar hoje aqui, tá bom? Teremos uma dinâmica aqui também. Cadê aqui? João, ouvindo. Tenho interativa, sim. Novidade pra mim. Tá. Foi mal ali, o time tá diferente, né? Já passamos por isso. Foi mal. Bem, também, na aula que vem, inclusive, falando sobre relatório de erros, isso é muito importante, existe um... pra quem daqui a pouco falar sobre testes automatizados, existe uma parte, né? Nos testes automatizados chamado test coverage, ou seja, cobertura de testes, e aí, nessa... nessa... nessa parte de cobertura de teste, é exatamente onde vem aqui o lance do relatório dos erros, né? Fazer o relatório de acompanhamento pra ver como é que tá. Como é que fica a manutenção pós-entrega, né? Os testes de release do usuário, e por fim, estimação de esforço. Cara, as pessoas costumam relativizar essa área aqui. Essa aqui é uma das áreas mais complexas na engenharia de software, que é a estimação de esforço. Alguém consegue me dizer, por que essa é uma das áreas mais complexas na engenharia de software? Por que não é fácil saber quanto você vai precisar se esforçar em uma certa área? Então, por que? E por que não é fácil? Tipo, você imagina... É, pode concluir, pode concluir. Tipo, você imagina... Ah, eu vou levar uma semana pra terminar essa parte aqui do código. Aí, você vai fazer na prática, mas não consegue terminar em uma semana, acaba tendo que estender mais esse prazo. E por que isso acontece geralmente, Guilherme? O que você acha? Eu acho que talvez falta de experiência ou... Primeiro ponto, ótimo, falta de experiência, o que mais? Deixa eu pensar... Acho que talvez... Não sei como é... Capacitado direito? Sim, falta de conhecimento, né? É, falta de conhecimento. É, é isso que eu penso, né? Pronto, tem um outro ponto muito legal aí. Diga, Anderson. É, eu ia falar mais ou menos o que ele falou, que é justamente essa questão. Agora, eu tô pensando aqui o porquê, né? É difícil estimar. Por que é tão difícil a gente estimar o esforço pra poder finalizar uma atividade a nível de software, que é tão complexo assim, né? Obviamente que eu falarei sobre esse tema exatamente na nossa última aula, e aí abordaremos técnicas, e existe sim técnicas pra gente mitigar esse problemaço. Guilherme, setor de duas de grandes problemas, que de fato inviabiliza fazer uma estimativa mais assertiva. Mas tem outro que é um grande problema, né? que de fato é um problema que tá inerente à nossa área. Que é a variabilidade, é a mudança que tá incorporada no coração de o que a gente vai fazer nível de software. Tudo muda o tempo todo, né? Então é difícil, é muito difícil você... É diferente, por exemplo, ó, vamos montar aqui uma ponte que vai levar aqui a ponte aí de... da ilha de Itaparica, né? A ilha de Itaparica, eu até acho que é da Itaparica pra Salvador, né? Eu não vou muito lá, nem conheço, na verdade. Mas uma ponte qualquer, foi só uma hipótese, ou só um exemplo hipotético. Vamos construir aqui uma ponte que vai levar daqui pra lá. Veja bem, não tô dizendo que é fácil ou que é, enfim, trivial, mas, certamente, as variáveis que vão implicar diretamente na construção de uma ponte são menos variáveis do que na construção de software. Por quê? Na ponte você tem alguns cálculos que você precisa fazer, né? Vento, sei lá, o nível do mar, que mais? Que pode ter muitas mudanças assim. Se você seta alguns valores de segurança, é quase que impossível que esses valores, que essa ponte caia é a partir da colocação de determinados valores e padrões de segurança. Então, por exemplo, se a gente sabe que nunca, desde quando se registra a velocidade do vento que vai passar nesse local dessa ponte nunca ultrapassou 80 quilômetros por segundo, sei lá, ou por metro, sei lá, então a gente tem uma estimativa, né? Então, se a gente colocar aí, sei lá, o reforço da qual a gente consiga obviamente testar que ele, qualquer, sei lá, vinda aval que vai acontecer e que esse vento a gente sabe que não vai ultrapassar esse limite, né? Pelo menos por tão cedo, né? Então a gente tem determinadas garantias, ou seja, a variabilidade, as variáveis que estão inerentes ao processo de construção são muito menores. No nosso caso, bicho, tudo está mudando o tempo todo e eu me refiro não só a tecnologia, também as pessoas que estão lidando. Duas das características que o Guilherme falou foi essencial, experiência e conhecimento, né? Só que elas não são fatores cruciais, porque se, por mais que você tenha experiência com, vão ajudar, obviamente, bastante, né? Mas se você mudar o cenário um pouquinho, ninguém tem experiência e conhecimento em tudo quando a gente fala em tecnologia, né? Porque, enfim, está mudando o tempo todo. Mas falaremos mais sobre ele nessa aula final aí, é muito legal. já estou finalizando inclusive essa aula já da estimação de esforço para a gente matar aqui, tá? Vai ser bastante legal. Bem, mas vamos lá. Ó, eu queria começar aqui com esse vídeo, cara, eu quero que vocês vejam isso aqui. Para quem assistiu a aula, não assistiu esse vídeo, mas viu parte, ó. 4 de junho de 1996, lançamento do Ariane 5. vocês estão ouvindo um áudio do... Não. Tá, ótimo, não precisa, eu vou narrando aqui, tá vendo? É um foguete da ESA, Agência Espacial Europeia, né? European Space Agency. E aí vai rolar, deixa eu passar um pouquinho, né? E aí o cara está lá. Vamos lá, galera. Todo mundo a bordo. Bota a mão para cima aí, vamos rezar a Deus aí. 10, 9, contagem regressiva. E a galera já tensa. Ligando turbina, vamos embora. Bota o bicho, queima a bagaça aí. Barrador de foguete sair da fogo aí. Vai levar ele, ó. Ó, só a tinta de curiosidade, eu sou apaixonado por... Enfim, por... com qualquer tipo relacionado à astronomia. E essa é uma das minhas paixões também. Vai o Ariane 5, né? Se picou aí no alto. E beleza, o povo comemorando. Sucesso. Você sabe o que vai acontecer aqui? Não precisa falar. O que vai acontecer, né? Está compartilhando a tela aí? quer complementar, não. Está de sacanagem. Está desde o início de compartilhar, pô. Não, vocês estão de sacanagem, pô. Fala com isso. Por isso que eu não estou entendendo nada desde o início. Porra, bicho, vocês não falam não, cara? Rapaz, essa galera... Está de sacanagem, bicho. Que escara miserê, rapaz. Bicho, eu já estou passando slide, eu já estou lá na frente, já passei vários slides aqui. Porra, que escaração esse, velho? Espera aí. Espera aí, espera aí. É, bro, só por isso, a gente tem que passar uma prova aí pesada, viu? Os caras deixam você narrando foguete aí. Narrando foguete e fantasia, né? Foi um foguete que nem existe. O que foi que aconteceu? Eu voltei aqui, foi no banheiro. Estão vendo aqui o meu slide agora? Agora dá. Está sacanagem, viu, bicho. Cara, miseria. Eu vou votar a narração aqui do... Vou votar. O que é aquela abalada de pornografia aberta, professor? O quê? O que é aquela abalada de pornografia aberta, professor? Ah, esqueça, cara. Oh, porra, também sou gente, porra. Até você. Ó, lá vai, viu? E agora vocês estão escutando o áudio do vídeo? Não, não, não. Não, ainda bem. Bem, eu não vou na rádio de novo. Igual vou boendo aqui dos foguetes, né? Porque essa foi fogo. Mas, enfim, voltou pra cá, paus, os caras... Olha o sacaninha aí, ó. Vai dar tudo certo, beleza. Neguinho já abri na Heineken lá pra estourar. E aí o foguete foi lá, se picou a porra do foguete. Olha ele, né? Vai ele! E aí a minha pergunta foi... Quem aqui não sabe o que é que vai acontecer? Eu acho que vai explodir. Jean, foi quem foi que falou? Foi eu, Jean. Muito bem, Jean. Você tá de parabéns. Você não viu a porra da aula do lá, né? Eu queria pegar no flagra, tá vendo aí, ó? Foi o problema do número, da variável. Sim, olha, teve o que assistiu. Não era pra dar spoiler, né? Sacou? Eu só queria pegar um aqui, pelo menos, que não viu a aula e a disciplina lá. Vá assistir o conteúdo, viu, Jean? Não agora. Fica aqui na aula. Se ligue. Levar o foguete lá em cima. Fogo pra caramba. Vai subindo, vai subindo, vai subindo. De repente... já foi, pai. 500 milhões de dólares aqui, ó. Queimado. Já foi. Ó. Perceba o seguinte aqui, ó. Ó a inclinação. Ó a inclinação que o foguete fez. Tá vendo aqui a inclinação? Perceberam a inclinação que o foguete fez aqui? Sabe o que é que rolou aqui, velhão? Até falou. Achei legal lá. Foi muito legal quando eu assisti o conteúdo iterativo lá. Primeiro que eu já conhecia esse exemplo há muito tempo. Não foi o professor que deu, não. Eu não sei onde diabo foi que eu tinha visto isso. Mas achei muito interessante, cara. E achei até legal que ela falou um pouco mais sobre os detalhes. Mas eu fui atrás de mais detalhes ainda, né? Então, no fundo o que aconteceu aqui, velho, foi o seguinte. Foi um problema que poderia ter sido evitado se existisse teste, tá? E aqui a nossa aula de hoje é justamente isso aqui, ó. Pra gente evidenciar e não negligenciar essa área que é importantíssima. Principalmente o programador que tá começando que não entende muito bem do que tá fazendo, tá começando, tá achando que só escrever código resolve. Nananina, não. Foi o que aconteceu aqui. Os caras construíram uma rotina, tá? Existe uma rotina no Arianna 5 que é específico pra calcular o deslocamento lateral do foguete. É uma rotina. Uma rotina que eu digo é um algoritmo específico lá. Não sei qual linguagem que vocês utilizam, mas digamos que a gente tava falando isso é um método, tá? Uma function por aí vai. Que faz essa diabo desse cálculo, tá bom? Só que olha a treta que aconteceu aí, velho. Antes do lançamento do Arianna 5 aconteceu algum... Essa rotina ela foi construída exclusivamente pra o Arianna 5, tá? Pra rodar dentro de todos os chips e os... e os artefatos de programação do próprio Arianna 5. Só que os caras fizeram o seguinte, velho. Os caras trocaram. Os caras modificaram o módulo receptor do dado que faz o cálculo do deslocamento lateral. Sacou? Só que aconteceu. Olha a treta. Esse módulo receptor que tá rodando aqui nesse Arianna 5 ele recebe o dado com 16 bits. Só que a rotina ela trabalha e esse dado ele manda esse dado com 64 bits. É um float e um double. Piraram aí? Então o que aconteceu? Quando incorporaram esse módulo que era de outro foguete esse módulo receptor pegaram o módulo de outro receptor os caras um caboclo lá dentro da agência especial lá europeia provavelmente esse cara se não foi demitido esse cara se ferrou porque o nego deve ter enfim dado uma boa nele lá o que aconteceu? O cara não, beleza é um módulo tem dois módulos aqui não sei obviamente o pormenor lá mas aconteceu alguma zorra lá o cara pegou não, tem o módulo aqui do foguete X aqui a gente pega e bota aqui ao mesmo tamanho da mesma configuração aqui tem compatibilidade aqui a gente mete aí e já foi pai foi o que aconteceu botou o módulo de receptor de 16 bits e o dado que passou para esse módulo receptor foi de 64 bits no momento que passou esse dado com 64 bits então foi feita uma conversão e essa conversão é que ferrou no momento que essa conversão foi feita de 64 para 16 a precisão mudou completamente desativou uma das áreas que faz de fato o direcionamento do foguete sacou? quando desativou um que ele chamou o outro também a mesma coisa aconteceu e desativou a zorra toda do 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 módulo que de fato controla a direção da zorra do foguete e foi isso que aconteceu aqui então se vocês verem esse declínio aqui foi exatamente isso o foguete estiver vindo calculando daqui a pouco para cá agora vai ter que fazer exatamente um deslocamento agora por questões obviamente técnicas e aí quando chamou que fez essa passagem de dado ele perdeu está vendo que ele deu essa inclinada aqui e morreu o que foi que morreu aqui foi desativada do módulo que faz deslocamento quando desativou ele perdeu a direção completamente e puf já foi pai então velhinho lição aprendida aqui se existisse um tipo de teste que a gente chama de teste de integração isso poderia ter sido evitado porque o teste obviamente quando o cara plugasse a zorra lá do módulo e já rodasse esse teste de integração ia verificar que opa esse módulo aqui e como é que se verifica isso daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mas se verifica isso com uma boa estratégia de teste e uma boa estratégia de teste implica você ter testes das mais variadas formas uma delas obviamente que é o teste de integração que você testa a integração de outros componentes com o seu software por exemplo vamos agora para a nossa área aqui a área de desenvolvimento de software digamos que você está desenvolvendo uma página web e essa página web ela faz um cálculo lá para deixa eu ver ela faz um cálculo para saber o cara digita o CEP e você preenche automaticamente o endereço do cara só que a busca do CEP para trazer o endereço isso já existe os próprios correios ele tem uma API pronta que faz isso e aí você construiu o seu site e aí o que você fez você chamou essa API porque você não vai reinventar a roda já tem pronta e os próprios os correios terão disponível aí você chamou essa API dos correios se você não tiver um teste que de fato verifique a integridade dessa integração entre essa API dos correios com a sua o que pode acontecer é o seguinte o seu usuário pode acessar a sua página quando chega lá para preencher o o o o CEP pode não acontecer nada pode acontecer um erro lá pode acontecer qualquer coisa mas definitivamente se tiver fora do ar o site dos correios a sua página não vai reagir a esse problema que foi encontrado e a não reação para problemas conhecidos você gera esse desconhecimento para o usuário final e aí pode gerar um monte de problemas em relação ao software sacaram aqui isso que a gente chama de teste de integração é um são testes que você aplica para garantir a interoperabilidade do seu sistema beleza a conexão do seu sistema com outros sistemas terceiros sacaram então se tivesse feito um teste de integração minimamente de qualidade aqui teriam verificado que esse módulo ele tem uma capacidade de recepção de receber dados que é menor que é 16 bits e esse dado passando 64 obviamente que na conversão deu overflow nessa conversão e o resultado final não ia ser o esperado eles iriam ver na prática que se eu passo um dado e eu sei qual é o retorno esperado é simplesmente uma rotina de passei um dado para esse módulo receptor qual foi o dado que ele retornou foi esse dado aqui digamos que seja um valor numérico vou ser bastante simplista digamos que eu passei para essa rotina o número 64 aí quando passou para essa rotina essa rotina só recebe 16 bits quando fez essa conversão ao invés de ter sido 64 ele converteu para 63 cara isso que ele fala num foguete isso pode fazer toda a diferença então pare aí para pensar tanto fez que desativou a zurra lá entenderam aqui o exemplo a importância do teste evita por exemplo de você gastar aqui 500 milhões para fazer um projeto desse aqui para jogar azor em um foguete para explodir no céu beleza 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 acho que não tinha ninguém dentro né também cara não não tinha não tinha não não tinha não mas já tivemos exemplos de foguetes que que foram lançados e tinha gente dentro enfim ele morreu antes de sair da estratosfera e órbita é é bem beleza então temos aqui ó o exemplo do Ariana 5 para evidenciar isso aí e galera o que é que acontece existe uma proporção e isso cientificamente trouxe até um artigo legal aqui que é um dos artigos mais de maior referência né quando a gente fala em dos motivos de por que testar né então tá aqui depois vocês dão uma olhada lá o artigo é curto ele tem nove páginas considerando que as últimas páginas são só referência também curto é uma leitura legal para quem tem uma fluência no inglês vai conseguir entender legal para quem não tem aconselho a correr atrás do idioma tá deixa eu ó João por teimosia gastaram centenas de vezes mais e geraram uma cena historicamente lamentável pois é cara pois é negligenciaram uma das áreas mais essenciais quando a gente fala em software que é área de teste por que velhinho quanto mais tarde você fazer teste mais caro caro a nível de custo tá vai ficar o seu software final e aqui tem um gráfico em relação proporcional com isso então aqui ó no eixo y a gente tem aqui o valor tá o valor de fato é que x identifica pode ser sei lá dólar qualquer coisa aqui tá e aqui a etapa de fato do do software beleza concepção design desenvolvimento teste e entrega o que é que acontece é principalmente quando a gente lida com projetos que são em cascata né com o modelo tradicional que esse desenho tá muito bem definido e obrigatório né primeiro você tem a concepção design desenvolvimento teste e a entrega né vocês viram muito disso durante aqui o curso então de cara já é ruim esse conceito né você tem uma etapa de teste considerando que foi feito depois das etapas anteriores aqui isso hoje em dia principalmente com 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 o advento aí dos métodos ágeis já nos trouxe que ó é inviável a gente construir software hoje que tá num num contexto minimamente variável né a gente aplicar isso daqui muito bem definido considerando uma etapa depois da outra a gente viu quando a gente falou de scroll falamos de xp né os ciclos as sprints elas trabalham com isso de forma interativa incremental mas aqui o conceito é o seguinte ó quanto mais você demora de fazer teste mais caro vai ficar seu sistema alguém consegue me falar por quê primeiro o fator é simplesmente o acúmulo de problemas e erros né se você for deixar pra fazer mais tarde então quando for identificar tudo isso vai ser uma bola de neve né que você tá levando pro final o número também de manutenção é tudo vai aumentar o custo vai precisar de mais pessoas pra fazer esse teste vai exigir mais tempo mais recursos tudo isso boa exatamente quem mais quem mais microfone aberto aí vamos lá dependendo também da falha vai ter que remoldar totalmente o sistema né é fazer uma grande parte isso também leva custo tempo enfim boa Iago imagine pegar uma mudança dessa no final né entrega pro cliente né então o custo vai aumentar exponencialmente imagine que vamos lá existem vários tipos de testes tá então por exemplo digamos que ele vai aplicar um teste digamos um teste pra garantir que de fato o software ele tá atendendo com as expectativas do cliente imagine que esses testes eles são aplicados só no final é o caso que a gente tem clássico aí dos modelos tradicionais imagine que a gente o gerente projeto lá entrou em contato catalogou catalogou todos os requisitos do sistema levantou o cliente aprovou e aí pronto seguiu a etapa foi feito o design da aplicação planejado foi desenvolvido foi testado e foi entregue e aí no momento de entrega foi testado pra ver é um teste também né a entrega também não deixa de ser um teste nesse caso falando de teste exatamente de conformidade dos requisitos imagine isso no final o cliente olhar a gente viu vocês viram bastante lá em relação a FI-SITE lá né o grande erro que foi colocado então imagine no final você expor o resultado da aplicação e o cara olha e diz veja bem não tava esperando isso eu pensei que era outra coisa então de cara uma falta de teste dessa antes imagina se fosse testado essa imagina se fosse feita essa verificação que de fato o requisito que ele levantou foi exatamente o que foi construído em tempo de execução do sistema isso poderia ter sido catalogado bem antes sacaram? então por que o custo tá diretamente ligado? tem várias variáveis o Iago Anderson levantaram duas muito bem aqui e a outra é o seguinte imagina você entrega pro cliente tem das mais variados problemas imagina se entrega digamos que a gente esteja falando de um sistema financeiro imagine que um programador ele implementou o sistema lá e dentro da rotina dele que ele implementou sei lá o cálculo do IOF e aí nesse cálculo do IOF ele esqueceu de de colocar o tipo do dado lá digamos que ele aqui um cenário parecido ele colocou float só que o dado que tá vindo do banco de dados ele tá em double e aí no momento dessa conversão aí teve uma diferença foi pequena tá? foi pequena uma diferença aí nessa no valor do IOF só que o valor do IOF ele tá diretamente ligado com o cálculo do valor do crédito pra ser solicitado do Carlos digamos que seja 1% ah porra ô desculpa digamos que seja 1 centavo tá? aí você vai dizer porra 1 centavo Jatobá tá de sacanagem o que é 1 centavo? tá você já ouviu falar do caso do Kevin Mitnick alguém conhece esse nome? não foi o cara que pegou 1 centavo no banco de todo mundo? exatamente foi um americano foi um talvez um dos hackers mais famosos sim o que o torna incompetente porque se o hacker se tornou famoso significa que pegaram ele mas sacanagem o cara miseria da zurra o fato é que esse cara ele conseguiu hackear um banco grande famoso lá nos Estados Unidos e ele hackeou ele 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 transferiu 1 centavo da conta de cada cliente do banco o cara ficou milionário da noite pro dia uma porra de 1 centavo eu acho que eu ainda vi uma notícia professor que ainda falou que ele atualmente trabalha com segurança segurança em bancos sim então ele foi ele foi preso né mas aí no momento que ele foi preso foi logo solto e a agência americana contratou o cara então por isso que eu disse que enfim apesar de ter sido de pegar o cara ele ainda foi se saiu bem né que conseguiu um baita certamente ele é o cara que sabia de fato de segurança sacaram então o que que acontece feito só esse parêntese voltando aqui pro nosso exemplo cadê João deixa eu ver o comentário que o João disse genial maioria dos hackers viram seguranças de grandes agências tipo que hackeou o Pentágono é verdade tá trabalhando no Pentágono agora vários tem vários exemplos aí de hackers de fato existem concursos a galera realmente é tem um hacker famoso brasileiro que quando vazou o zádio lá do do Moro ele inclusive deu uma entrevista pra pra aquele é pô como é o cara da SBT tem um programa que eu não assisto muito TV aberta mas eu assisti pela internet é com Cabrini não sei o que lá com Cabrini é um programa aí na Record que tem e ele deu uma entrevista direto ao Cabrini e tal ele foi um hacker enfim de longa jornada aí e hoje ele tem uma empresa de segurança da informação tá então vários como João comentou aqui né vários sim hackers trabalham hoje de fato com segurança mas feito esse parêntese então o que acontece imagine um erro mínimo uma mudança de um valor de uma taxa de um banco lá considerando uma amplitude aí global né de uma clientela de um milhão de clientes essa diferença certamente também vai ser grande no contexto geral tá e se pegar isso imagine pegou isso aí imagine que esse software do banco já foi lançado e aí só foram descobrir agora depois de ter lançado já foi o prejuízo já foi digamos deixaram de ganhar esse valor por conta dessa conversão deixaram de ganhar um centavo de cada cliente e deixaram de lucrar aí sei lá digamos que um milhão de reais aí sacaram então quanto mais for impregnado os testes quanto mais se demorar de fazer teste estatisticamente e cientificamente comprovado maior será o custo final do seu projeto tá isso significa o que é que isso de fato significa os testes eles tem que estar incorporados no processo de desenvolvimento de software não faz sentido você ter uma etapa final de teste tá isso você precisa incorporar o teste ele está dentro da funcionalidade se você escreve uma se você escreve um código fonte esse código fonte tem de estar coberto por teste porque você não tem como garantir que aquela rotina está funcionando sobre todos os cenários previstos esse é o grande lance ah professor eu digamos que já vi vários exemplos desse principalmente quando a gente fala no contexto de fato real do trabalho não está funcionando está funcionando acesse o sistema que está funcionando está funcionando o que? não está funcionando o login lá na página o que exatamente do login está funcionando como é que você garante o que de fato está funcionando ah o cara botar o nome e a senha dele está logando então não está funcionando por completo sacaram? então esse é o ponto daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre exatamente exclusivamente de como a gente faz esses testes aí de forma efetiva dúvida comentário sugestão aqui em relação a isso que acabamos de comentar aqui beleza vamos seguir o barco aqui para dar tempo para a gente fazer a praticazinha aqui beleza professor e aí bacana a conversa está boa mas como é que eu faço bons testes tem quatro variáveis principais que envolvem na construção do software ou na construção de testes de qualidade segundo o Andrade o primeiro dele é o ambiente você precisa catalogar qual é o ambiente da qual a sua funcionalidade está inserida como assim professor digamos que a gente esteja trabalhando ainda no universo web tá ah eu desenvolvi uma página o web aí para e a página web tem um login tem a página de login o que exatamente a gente fala de ambiente quais são os ambientes que a gente tem que garantir que essa página vai funcionar quando a gente fala por exemplo em programação web o universo é muito grande você tem vários tipos de browser você tem o Chrome você tem o Firefox você tem o Edge tem o antigo e é você tem o o é que mais enfim uma pancada aí de navegadores são todos os navegadores que vão entrar no nesse teste ah não professor só vai ser o Chrome o Firefox e o Edge só beleza ainda tá pouco restritivo quais são as versões desses desses navegadores que vão entrar porque se você tá falando do do Edge sei lá 10 ele é diferente do Edge 7 ou 9 sei lá enfim é diferente ah você tá falando do Chrome 64 ela é diferente do Chrome da versão 30 então o universo o quanto mais específico a nível de ambiente vai ser melhor para os testes isso significa inclusive no próprio levantamento dos requisitos então uma das perguntas clássicas e aí vocês quando de fato forem escalados para de fato irem a campo para poder fazer reunião com o cliente de prospecção de projeto e lá vão fazer o levantamento dos requisitos vocês a primeira coisa vocês tem que quer dizer não sei se é a primeira mas definitivamente vocês tem de levantar quais são os ambientes do qual esse software vai estar incorporado ah é desktop tá desktop vai funcionar em qual sistema operacional ah vai ser de todos porra todos todos quais cara não é bem assim se a gente estiver falando do universo Linux então puta que o paroca então a gente tem uma infinidade centenas talvez milhares aí de sistemas operacionais Linux com as suas respectivas versões se a gente estiver falando do Debian aqui o Debian já está na versão 10 stretch não tem a pancada de anteriores aí sacou então restrizir o ambiente é a primeira etapa para se fazer um teste de qualidade não dá para se garantir teste sobre todos os cenários possíveis principalmente quando a gente fala em programação se você está trabalhando sobre uma determinada linguagem de programação as linguagens de programação as atualizações são justamente para promover uma compatibilidade com esses dispositivos com esses navegadores com esses sistemas operacionais mais atuais e linguagem para falar do JavaScript por exemplo o JavaScript tem rotinas das novas versões do JavaScript que não funciona em browsers com versões antigas não funciona no IE6 por exemplo assim como tem atuais aqui que nem funciona em versões mais atuais de determinados browsers então a gente precisa ter esse determinado cuidado tá bom então definir o ambiente da qual o teste será realizado ponto segunda etapa definir quais são as entradas dessa rotina que você vai testar professor como é que seria aí então uma entrada possível para esse módulo receptor do foguete do Ariana 5 tá você as entradas seriam quais tipos de dados em 64 bits né a gente pode catalogar e aí fica a primeira dica entradas vocês devem catalogar o mínimo o máximo previsto e o meio termo pelo menos tá o que isso quer dizer se a gente tem sei lá nesse próprio módulo aí deixa eu ver você tem um campo lá de data de nascimento tá e você vai você tem um sistema lá que você tem que preencher o usuário vai lá e tem que preencher a data de nascimento dele Geram você que já falou aí no microfone como é que você testaria aí esse campo data de nascimento a nível de entrada quais seriam as entradas possíveis aí que você utilizaria para esse campo aí data de nascimento os números possíveis seria o mês a data o mês e o ano tá qual seria a entrada de fato para esse campo a entrada quando eu falo entrada é o dado já propriamente dito seria de 1 a 9 no caso 1 a 9 o que? não os dados seriam de 0 a 9 no caso os dados de 0 a 9 não entendi acho que ele tá se referindo aos números entendeu? cada casa só pode digitar números acho que é isso tá eu vou tentar ser mais claro viu foi Gerano foi? sim foi Gerano que eu perguntei ó é o seguinte você tem um campo lá que é data de nascimento tá ele tem dia mês e ano filé? sim qual seria qual seria uma entrada para esse campo? qual seria uma entrada para esse campo? a entrada para esse campo seria o dia mês ano pois é qual seria uma entrada? 10 20 ou 10 12 11 10 12 11 que porra de data é essa Gerano? data que seria o que? 29 do 7 de 1992 por exemplo pronto temos uma entrada 29 do 7 de 1962 que seja em 92 porra tudo bem em 92 me perdoe você quer uma data atual? não não calma aí vamos 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 calma muita calma nessa hora temos uma entrada então quando eu falo entrada é exatamente isso viu Gerano e aí foi até bom para a gente evitar essa 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 confusão entrada quando a gente fala de entrada é exatamente qual é o dado que a gente vai passar se eu tenho um campo data de nascimento uma entrada seria uma data e uma data é 29 do 7 de 1992 esse seria um teste esse seria uma entrada de um possível teste tá bom? e aí a minha pergunta eu vou refazer agora de novo já é o mesmo você ainda né qual seria aí um um teste boom aí nesse para esse campo aí um teste mínimo data inválida data inválida ótimo primeiro ótimo teste você botar uma data inválida o que seria uma data inválida? por exemplo um mês com um dia com 32 dias que não existe um mês com 13 dia 13 que não existe beleza e um ano tipo 0000 00001 que eu acho que não não existe também existia e existe né o ano zero foi o nascimento de Cristo para o nosso calendário cristão é mas se for botar pelo tempo do sistema computacional não não existia né sei lá né não então legal cara essa discussão é interessante porque ela é interessante porque existe essa discussão entre nós porque faltou definir quais são as entradas esperadas esse é o ponto aqui entendeu se a gente tem um campo de data de nascimento como é que a gente vai testar um campo de data de nascimento cara primeiro de cara eu posso colocar o ano 000 não surreal a menos que Jesus Cristo volte para a terra e a gente precisa que ele preenche o formulário é completamente surreal a gente pensar em ter um campo válido para o ano zero tá então qual seria uma data mínima limite aí para a gente garantir uma qualidade no sistema 130 anos entre o ano atual tá tudo bem uma estratégia da gente tentar sei lá mitigar esse problema é qual é o quem é o homem mais velho hoje do mundo alguém sabe quantos anos ele tem deve ter 120 pouco pronto 120 120 anos vamos colocar em uma data 120 anos atrás como mínimo ah professor pô mas você tá pensando que o seu sistema só vai funcionar esse ano e daqui a 50 anos daqui a 50 anos é fogo mas sei lá vamos pensar pô então bota 200 anos não vai ter problema nenhum aqui para a nossa aplicação né então se o cara botar lá sei lá 1900 beleza deixa passar nesse caso mas antes de 1900 é surreal pensar que alguém vai acessar esse nosso sistema para preencher a poa do nosso formulário lá considerando uma data de nascimento inferior a 1900 então onde eu quero chegar essa é uma das etapas que a gente faz quando vai construir de fato um teste tá de qualidade definir o mínimo e o máximo e qual seria o máximo aí na concepção de vocês o máximo seria justamente o ano atual né o ano atual exatamente porra ninguém não faz sentido botar a data de nascimento do cara de 2021 né esse cara vem do futuro eu tô prevendo surreal né cara surreal então mas definitivamente um teste interessante seria o seguinte se mudasse rodasse olha aí ó e aí vem a importância de testes automatizados daqui a pouco falou mais sobre isso imagine que essa rotina de teste ela não tenha sido implementada e aí o cara o programador colocou lá ó pra sendo esse ano 2020 e aí girou o ano porra estourou champanhe pra caramba 2021 é feliz pra caramba a primeira coisa que o cara fez quando estourou champanhe vou me cadastrar aqui no site de Jean no site aqui de Jean no cadastro que botou filho nasceu dia 1º de janeiro de 2021 vou cadastrar meu filho aqui na plataforma ele vai ter uma rede social deu erro não é possível você cadastrar o ano 2021 sacaram o lance aí então se não tiver testes que sejam que tenham sido implementados e previstos essas coisas no momento que esse teste for entregue pra produção ou qualquer natureza possível esses erros podem acontecer então os testes servem não só pra pegar o erro antes mas também pra pegar o erro depois perceba da importância tá bem o outro ponto é a saída velhinho o que que acontece se eu botar lá 29 do 7 de 1743 o que que deve acontecer quando eu colocar isso lá nessa date de nascimento Lucas está lavando o prato deixa eu ver Vinícius o que que deve acontecer com a entrada data inválida uma possibilidade é essa da data inválida então o que que acontece pra cada entrada tem uma saída esperada senão a gente não está falando de processamento aí no seu contexto não tem uma rotina de software então se eu tenho um campo que está esperando o valor eu tenho um resultado esperado tá então a definição da entrada e saída é crucial pra um teste de qualidade e o terceiro ponto são os passos pra chegar a esse resultado por exemplo eu vou testar aqui o o o formulário de de pesquisa de satisfação do da aula do professor Jatobá aí eu vou lá botar pra eu preencher esse formulário como é que eu chego até esse formulário ah o aluno a pessoa vai ter que abrir o navegador digitar o endereço né a URL desse 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 site né desse que ele vai fazer a avaliação fazer o cadastro depois de fazer o cadastro logar no sistema ele vai chegar a área de avaliação perceberam então são os passos pra poder chegar até a o o local que você vai de fato testar essa funcionalidade professor show me decode eu quero saber a prática meu amigo pô cadê e aqui vocês vão fazer uma faca levantem aí arregaçam as mangas eu quero que todo mundo acesse agora esse site aqui dropbox ponto com eu quero eu quero na verdade criar conta criar uma conta isso acesse aí acesse mesmo tá isso aqui é aula prática eu quero que vocês pratiquem aí acessem aí o dropbox ponto com e vocês cliquem vocês estão vendo minha tela então vocês já vão saber o que fazer vocês vão clicar lá aqui em criar uma conta tá então eu quero que todo mundo entre agora nessa área aqui do dropbox em criar uma conta e mande aí pra mim pelo menos dois testes pra essa funcionalidade de criar conta fechado? agora mandar por onde? mandar por onde? boa pergunta mandar por onde? cara pode ser pelo chat mesmo vocês vão compartilhando entre si não tem problema ou pode ser lá pelo discord às vezes não dá pra acessar aqui né o chat é eu acho que eu não consigo acessar o chat no problema vai no discord mas faça aí eu quero pelo menos dois testes pra essa tela aqui de criar a conta do dropbox mandei no chat mandou no chat já fez? fez errado é meio sem formato eu acho que o input ali tem essa requisição eu quero dois testes unitários aqui pra essa tela mandou pra onde? pro chat aqui? não, não, não não, não não, não pronto eu queria esse ponto aqui justamente pra queria que vocês primeiro errassem pra depois falar que fica mais registrado na mente ninguém perguntou professor como é que eu desenvolvo um teste unitário aqui pra essa tela? como é que se faz um teste unitário galera? acho que teste unitário seria pode falar aí não, fala acho que teste unitário seria um teste pra cada pra cada bloco ali né tipo nome sobrenome e meio e iria testando eu quero dois testes unitários não sei se eu tá certo o que eu tô pensando tipo assim testar se o e-mail é válido o e-mail tem que ter arroba ponto alguma coisa então isso seria um teste de entrada de dado inválido boa é isso aí velhinho tá o que é um teste unitário unitário define muito é uma unidade de teste tá você vai testar uma determinada característica dessa funcionalidade então tem uma funcionalidade aqui de criar conta tá que tem quatro campos na verdade cinco que é um cheque aqui também né que é o cara tem que concordar com os termos de uso então como é que seria um teste unitário aqui válido por exemplo aqui o Jean citou eu posso verificar o seguinte o campo de e-mail tem que ter pelo menos um arroba se o cara não digitar um arroba até o Vinícius comentou aqui né e o e-mail sem um arroba cadê cadastrar cadastrar sem marca a caixa concorda com os termos e o e-mail sem arroba beleza isso são cenários possíveis de teste o que eu quero que vocês façam é de fato escrevam um teste unitário o que a gente chama de teste unitário descritivo e aí como chegamos até aqui eu vou escrever aqui como é que seria de fato isso como é que eu tenho deixa eu botar pra cá peraí como é que seria isso professor eu vou dar um exemplo de vocês aqui de como é que seria um teste unitário descritivo é muito simples o primeiro ponto é o seguinte os passos pra se chegar até aqui qual a primeira coisa que tem que se fazer pra poder chegar até aqui tem de acessar então a primeira coisa a primeira coisa é fazer um comentário então o primeiro comentário é teste do campo e-mail sem arroba então você está descrevendo aqui dá um número pra esse teste esse aqui é o teste 1.0 é importante e a gente tem uma breve descrição aqui do que é esse teste unitário e aí de cara vem o que? os passos qual é o primeiro passo? acessar a URL então acessar a URL Dropbox login tá dois qual o segundo passo? qual é o segundo passo? o negócio de termos e segurança não criar em entrar na parte e registrar criar em clicar em criar uma conta não é isso? clicar em vou botar aqui opa ah peraí peraí que o meu deixa eu mudar aqui no teclado o professor eu acho que o meu aqui ele já tinha identificado que eu não tinha conta e já foi direto pro registrar ah legal tá show de bola qual a terceira etapa? vamos lá fazer junto então clicou aqui em criar uma conta qual a terceira etapa pra esse teste unitário? bora aqui tá chegando o fim da aula preencheu o campo e o e-mail sem um arroba no caso beleza preencher preencher o campo e-mail sem arroba tá legal esse teste aqui galera? ó peraí vamos finalizar que a gente vai chegando a um ponto tá? e o quarto passo é o que? é após preencher todos os campos é preencher todos os campos também? não porque assim vamos lá a etapa 3 aqui ó é preencher o campo e-mail sem arroba sim sim tá dizendo pra preencher apenas esse campo do e-mail a quarta então seria preencher todos os outros campos? é como esse teste unitário é pra testar a parte do e-mail sim aí se fosse em outro campo acredito que teria que fazer outro teste unitário todos os outros campos né preencher todos os outros campos etapa 5 vamos lá juntos em via é opa mas no caso do e-mail do Dropbox não precisava nem preencher que ele tem um avisinho ele tem o que? ele dá um um warning não como assim? a gente tá construindo aqui o teste unitário velho é aí no caso já tem o teste pra testar a funcionalidade de um cidadão que chegou lá e adicionou preencheu o campo e-mail sem o arroba mas é isso bote aí só o e-mail e bote cria a conta ele já acusa o erro não precisa preencher o nome e seja isso é um comportamento que aconteceu lá a gente precisa garantir isso em teste tá pra que que serve um teste unitário professor? pra gente garantir que a partir da determinada entrada vai acontecer uma saída esperada sacou? vamos chegar lá vamos preenchendo aqui vamos lá vamos seguir os passos aqui lembrando que esse teste unitário a gente tá testando o campo de e-mail sem o arroba beleza? esse teste unitário vai testar esse campo o que que acontece pra quando o cara digita esse campo aqui sem o arroba tá pra poder fazer esse teste quais são os passos necessários? o primeiro é acessar o URL dropbox.com barra login depois clicar em criar uma conta e depois preencher o campo e-mail sem o arroba né o quarto ponto preencher todos os outros campos qual seria o segundo ou o quinto passo aqui? concordar e criar conta? clicar em concordar com os termos boa então marcar o campo concordar com os termos né blá 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 sexto sexto passo qual é o sexto passo? clicar em criar uma conta boa boa garoto clicar em criar uma conta sétimo passo qual é o sétimo passo? esperar o resultado do sistema pronto não tem o sétimo passo beleza? esperar já é uma coisa inerente já do comportamento então vamos lá os passos repare o que define um passo? é uma ação do usuário tá bom? esperar para funcionar a menos que você faça alguma coisa depois de esperar que tem o barba mas aí qual é o ponto aqui? vamos voltar para cá professor e aí? segue o barco tem duas coisas que são essenciais tá? esperado e resultado obtido são essas duas informações que um teste unitário espera tá bom? então como assim professor? vamos lá então para o teste unitário 1.0 ao realizar esses passos qual é o resultado esperado? pergunta fora meu povo que deu um erro né? que ele não permita criar conta que deu erro vamos colocar boa que gere um erro e e não permita gerar o criar conta tá bom? qual o resultado obtido disso aqui? não sei vamos testar? vamos lá? ó vamos acessar aqui vamos fazer exatamente o que está aqui no campo e a gente vai ver se o nosso teste unitário está bom ou não vou abrir aqui essa URL opa de cara depois qual o segundo passo? clicar em criar uma conta vou até fazer o seguinte dá para colocar aqui ó aqui e aqui pronto o segundo é até porque criar uma conta vamos clicar aqui pronto qual o terceiro passo? preencher o campo e-mail sem um arroba e aí já vem o primeiro o primeiro digamos assim a primeira falha na construção desse teste unitário galera ele está pouco restritivo isso quer dizer que eu posso colocar qualquer coisa aqui ó você deve preencher o campo de e-mail sem um arroba então se eu colocar aqui o texto da redação do Enem aqui dentro desse e-mail vocês vão testar a funcionalidade de vocês? porque eu só quero saber se o cara não preencher com botar a zorra do arroba dele aqui então está vago tá? então aqui a gente chama que esse teste unitário está fraco porque ele dá margem a outro tipo de 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 informação aqui tá? então ele pode ser mais direto e específico quanto mais específico melhor então pode ser o seguinte ao invés de ser preencher o campo de e-mail sem um arroba é fazer assim ó preencher o campo é preencher o campo e-mail né com o valor por exemplo vou botar aqui com o valor aqui vou botar aqui entre aspas pra garantir aqui ó com o valor jatobar é sei lá gmail ponto com vou botar até meu e-mail aqui ó victor ponto m ponto jatobar aí não vou botar arroba croton ponto com ponto br sacaram aqui a diferença de como é que ficou então a gente tinha aqui ó preencher o campo de e-mail sem um arroba tá velho mas pode ser qualquer valor aqui não pra gente testar esse cenário aqui é garantido tá então preenche o valor por exemplo aqui veja bem pode ser qualquer valor tá mas definitivamente é preciso restringir por que preciso restringir alguém que for pegar esse teste unitário pra rodar ele pode interpretar diferente então você fala preenche esse campo e-mail com qualquer valor que não seja arroba e se o cara não digitar nada bem preencher o campo com nada preencher com um valor vazio o valor nulo é o valor válido na programação concordam? então a gente tem que sempre especificar quanto mais específico melhor esse campo mas vamos seguir o barco aqui ó vamos voltar pra cá ah preencher o e-mail aqui com o valor esse aqui pronto qual é a outra etapa aqui? preencher todos os outros campos putz, tá ruim também, né? com quais valores? né? então também tá ruim então isso aqui também poderia especificar, tá? preencher os outros campos ou no mínimo assim vamos lá preencher todos os outros campos com valores válidos percebe como já mudou aqui na própria descrição do passo se eu restringo a valores válidos então obviamente que eu não posso deixar isso aqui vazio campo nome tá? então já dá uma melhorada mas quanto mais específico repetindo melhor mas nesse caso já nos ajuda então vou botar aqui ó Victor sobrenome Jatobá opa Jatoban, né? e um assim aqui blá 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 blí blú e aí qual é o sexto? clicar em não, desculpe o quinto marcar o campo concordar com os termos marquei pá e o sexto é clicar em criar uma conta beleza vamos ver o que vai acontecer opa gerou um erro please include an opa um arroba em the email address Victor blá 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 is missing ou seja ele gerou na verdade duas mensagens aí né? em uma só de fato ele gerou um resultado é qual foi o resultado esperado? que gere um erro e não permita criar conta ponto qual é o resultado obtido aqui galera? desse teste? hein? um erro não o resultado esperado foi que gerasse um erro e e não e não permitisse criar conta e qual foi de fato o resultado obtido aqui depois de ter executado? um alerta do campo que está com o erro o resultado obtido foi o resultado de sucesso perceberam aqui? a verdade sacaram? qual o resultado esperado? que gere um erro e não permita criar conta qual foi o resultado obtido? a mesma coisa foi exatamente o que foi esperado então foi sucesso o resultado obtido foi foi que o teste passou com sucesso sacaram aqui o lance? isso daqui pessoal é o que a gente conhece por teste unitário descritivo manual e descritivo tá? qual o lance aqui? teste unitário manual e descritivo ele restringe completamente aqui esse é um teste unitário porque ele é um teste unitário? porque ele está testando uma unidade da funcionalidade que é exatamente o campo e-mail sem o arroba sacaram? porque ele é manual uma máquina não consegue pegar isso aqui e testar o seu sistema só um humano primeiro que está em linguagem humana aqui né está em português e tal não está uma linguagem de programação aqui por trás e não dá para compilar enfim uma máquina não consegue pegar isso e automatizar isso aqui tá? e por que descritivo? justamente porque ele utiliza uma linguagem informal não é uma linguagem de programação formal tá? então aqui a gente tem um exemplo de teste unitário manual descritivo é uma descrição aqui humanizada para chegar então por exemplo preencher todos os outros campos com valores válidos pô é uma descrição de alto nível né? utilizando o português aqui no caso mas que fica claro para a pessoa que vai pegar mas só quem consegue pegar esse teste aqui para de fato executar ele é um ser humano pelo menos até agora tá? no futuro quer dizer existem eu vou falar sobre isso existem hoje formas de se criar testes unitários automatizados bem alto nível assim onde a gente descreve a nível de linguagem no inglês e ele transcreve isso para testes automatizados é muito legal tem um componentezinho chamado Cucumber que é bem bacana faz bastante coisa em relação a isso mas a gente vai ver isso lá na frente ainda todo mundo entendeu isso aqui? como é que constrói um teste unitário manual descritivo todo mundo entendeu? ótimo se todo mundo entendeu então atividadezinha para casa já que chegamos ao nosso limite aqui da aula eu quero que vocês eu estou no outro teclado que eu desativei que está com erro mandar para o e-mail victor.m.jatobar arroba croton.com.br esse tem que ter o arroba mesmo tá é vou botar aqui ó cinco no mínimo cinco testes unitários testes unitários testes unitários obviamente que são é um teste manual descritivo tá bom? ah quando professor quando vocês quiserem isso aqui não vai valer ponto isso aqui vai valer apenas o interesse de vocês em aprender tá bom? quem me mandar eu vou dar uma olhada e vou corrigir quem não me mandar aí cada qual com o seu problema e sua consciência tá bom? mas quem que de fato quiser opa diga aí Anderson não professor é que eu já vou dar uma saída aqui rápido são testes unitários relacionados ao Dropbox ah relacionados ao Dropbox tá ok aqui mesmo cinco testes unitários relacionados ao a funcionalidade na verdade aqui de criar conta tá? sim então aqui a página de criar conta do Dropbox filé? então eu aconselho a vocês criarem testes bons velhos então esse aqui é um teste legal muito legal mesmo mas assim tente forçar aí geralmente o que acontece de erro o que que o que geralmente pode passar é isso que a gente tem quando a gente vai montar um teste unitário velho ou automatizado qualquer que seja um teste unitário a gente tem que pensar nas extremidades tá? o que que pode fazer aqui dá um problema porque usuário é arte do capeta bicho a gente pode ter usuário de tudo que era da nossa avó o nosso filho pequeno velho e ele vai acessar o diabo desse sistema e ele vai fazer ele vai fazer o diabo aqui exatamente ele vai botar a testa no celular ele vai fazer o diabo aqui então a gente precisa testar de tudo aqui tá bom? então façam isso daí e aí ó na próxima aula é o seguinte opa deixa eu voltar pra cá o professor faz um teste rápido aí aperta Alt F4 aonde? aqui? sim aí navegador Alt F4? é fechar? pra que bicho? ah você é comediante o cara quer tralar o professor ah temos aqui um comediante é stand-up stand-up é Guilherme é brincadeira deu uma piadinha professor tá com site pornô entendi beleza Guilherme bacana cara ó próxima aula então falaremos aqui ó então vocês façam essa atividade mandem aí pra um e-mail quem quiser quem não quiser então se quiser falaremos sobre tipos de problema tá? defeito erro e falha isso aqui é ilustrativo mesmo pra ver se fica na cabeça de vocês vou falar um pouco mais sobre depuração e vou abranger também os conceitos aí da sessão 2 e sessão 3 então me façam aí pelo amor de Jesus Cristo acessem o portal de vocês lá no AVA na nossa disciplina e façam todo o material interativo lá das aulas da sessão 2 e a sessão 3 da unidade 4 tá? vocês precisam fazer isso pra não entrar nas ruas do relatório deixa eu ver aqui professor com relação ao ED ainda não foi adicionada a minha nota não foi não viu Anderson você tem algum santo aí pra se apegar? se apegue meu filho vou fazer tá? já você me passou o e-mail que eu vi a galera toda já me passou o e-mail quem não passou o e-mail que teve problema lá com ED na nota ainda me passa que eu vou fazer provavelmente vou lançar tudo de uma vez quando eu for lançar a P2 tá bom? mas fique tranquilo que vai rolar lá tá bom galera então ficamos por aqui alguma dúvida em relação a qualquer coisa aqui? eu acho que não a data professor da oficial 2? ainda não foi o que eu comentei no início da aula próxima vez chegue no horário certo e na próxima aula teremos o Guilherme aqui que ele vai abrir a aula com o show de stand-up não Guilherme? é, pode ser valeu cara tá massa você deu sorte eu gosto não tem problema não pode sacanear contanto que aguente ser sacaneado também valeu galera um grande abraço a todos aí até semana que vem e aí vamos lá fui fui Obrigado.